Marília, e também até a taxa de juros lá de fora, né, acaba impactando muito aqui no Brasil. Muito. E muitas pessoas não sabem, né? Você podia comentar um pouco pra gente? Com certeza. Quando você aumenta as taxas de juros, por exemplo, americanas, você torna os títulos americanos mais atrativos, né? Então, os investidores tendem a sair daqui e ir pra lá. Então, sair dos emergentes e investir em países avançados, por exemplo, Estados Unidos. E isso faz com que o nosso câmbio desvalorize e atrai menos investimentos pra nossa bolsa. Agora, a gente tá como? A gente teve esse movimento, né, de investidores investindo mais nos Estados Unidos, porque as taxas de juros lá estão mais altas. Mas agora, como a gente vai começar um ciclo de queda aqui, da Selic, na próxima reunião do Copom, depois a gente pode falar mais sobre isso, os investidores estrangeiros estão entrando no Brasil. Porque eles imaginam exatamente isso. Ah, vai começar um ciclo de queda, então as ações vão se valorizar, porque elas são sensíveis às taxas de juros. Então, eu vou entrar e vou investir lá. Então, recentemente, a gente teve um aumento de investimento estrangeiro no Brasil, na Bolsa, né, que ajudou essa alta aí, ajudou todo esse movimento de alta recente que a gente teve. E uma coisa, né, quando sobe a taxa de juros lá fora, acaba saindo bastante dinheiro dos países emergentes, né, Marília? Sim. E esse movimento acaba sendo normal, né, porque um monte de pessoas falam assim, ah, eles querem comparar a taxa de juros lá dos Estados Unidos, que é um país primeiro mundo, com o Brasil, que é um país subdesenvolvido ainda. E eles querem fazer um... Como que eu posso dizer assim? Um parecer falar, ah, os Estados Unidos estão com 2, o Brasil está com 13, mas eles não entendem também que o risco do Brasil, né, da nossa moeda é muito maior, né? Ah, é muito maior. Um investidor estrangeiro, ele tem muito receio de investir no Brasil. A gente é BB menos, né? Então, a nossa nota de crédito é BB menos. Então, a gente é abaixo de investment grade. Tem fundos americanos e em todo o globo tem fundos que só podem investir por regra do próprio fundo, eles só podem investir em países que tenham investment grade. Como o Brasil não tem... Ele acaba perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito investidor não entra aqui porque a gente não tem o investment grade. Então, isso é super importante. Para eles, a gente é considerado junk bond, né? Eles acham que... Eles acham que é super arriscado. Então, eles não investem. E não é comparável, assim. Se você pagar uma taxa parecida da dos Estados Unidos, é melhor investir lá. É. É que nem eu falar para você, ó, vamos emprestar dinheiro para o seu primo? Aí você fala para mim, ah, beleza, mas o meu primo... Ó, a gente pode emprestar dinheiro para o seu primo ou para o seu tio, tá? Só que o seu tio é trabalhador, super seguro, né? Paga tudo... É a sua barriga. É, paga tudo direitinho. Aí, e o seu primo, nossa... A sua madruga. Paga tudo errado. Para quem que a gente vai cobrar mais juros? Entendeu? Com certeza, para o mais arriscado, né? Com certeza. Então, se você cobrar o mesmo juros para os dois, você não vai querer emprestar para o seu primo, você só vai querer emprestar para o seu tio. Né? Então, os países também é assim. Se o Brasil estiver pagando o mesmo juros dos Estados Unidos, ninguém vai querer investir aqui. Vai investir só nos Estados Unidos, que é mais seguro. E você acha que essa nota que o Brasil tem, que é uma nota ruim, assim, para investimentos, ela é muito por conta da política? Não necessariamente por conta das empresas, né? Não, não é da política. É da... Assim, se for política, é política econômica, né? Sim. É basicamente pelo nosso nível de dívida PIB e nível de déficit primário. Então, a gente teve por muitos anos um déficit primário. E quando as taxas de juros sobem, é muito ruim, porque a gente tem uma dívida muito alta, precisa pagar juros em cima dessa dívida. Então, hoje em dia, a gente está pagando juros de R$3,75, né? Na dívida aqui, que come aí uma grande parte aí do orçamento público. Então, é pelo tamanho da nossa dívida e como a gente tem déficit primário, essa dívida está crescente ainda, né? Então, é por conta desse risco. Ah, então, ó, já fica a dica aí. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa, tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.